Boa tarde, 31 de agosto de 2016, um dia histórico para o Brasil. O Senado abre a sessão final do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Questões de ordem tomam conta da manhã. O PT quer votação separada, uma sobre a perda do mandato e outra sobre os direitos políticos. Mas os que defendem o impeachment querem uma votação única. Nossos repórteres acompanham as discussões. E a expectativa pelo voto de cada um dos 81 senadores. A quarta-feira traz também os novos números da economia. E pelo sexto trimestre seguido, o Brasil anda para trás. Uma queda maior que a prevista. O Jornal Hoje está começando agora. A gente começa o Jornal Hoje, desta quarta-feira, 31 de agosto de 2016, parte da história do país, indo até Brasília, onde acontece o julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff. Alexandre Garcia e Heraldo Pereira acompanham a sessão e é com eles que a gente vai conversar agora. Olá, Heraldo, Alexandre, sejam bem-vindos ao Jornal Hoje. Eu queria que vocês falassem como é que está a sessão aí nesse momento. Olá, Heraldo, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Estamos eu aqui, eu e Alexandre Garcia. A sessão já tem praticamente duas horas, essa sessão de julgamento. Vamos mostrar aqui.